O motor alemã de carros Premium Audi apresenta oficialmente no mercado brasileiro em fevereiro de 2021 o novo A5 Sportback com o facelift de meio ciclo de vida que já tinha sido aplicado aos modelos vendidos nos Estados Unidos e na Europa no ano passado e agora chega ao mercado brasileiro. Esse modelo já está disponível nas concessionárias da marca em duas configurações com preços de R$ 284.990 para o modelo de acesso denominado Prestige Plus e R$ 329.990 para a configuração Performance Black essa que está sendo mostrada nas imagens nós os mostraremos em detalhes neste vídeo mas antes eu gostaria de pedir para quem está assistindo que dê um like no vídeo nos ajuda bastante a ampliar a divulgação do trabalho e também se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades do setor automotivo. Então o novo Audi A5 Sportback ele é uma configuração com carroceria em formato mais esportivo que o Audi A4 mas fundamentalmente ele é o mesmo Audi A4 adota a mesma plataforma MLB da Audi, é uma plataforma de motor dianteiro longitudinal e também os mesmos motores e a mesma transmissão então o modelo de acesso Prestige Plus que tem preço sugerido em fevereiro de 2021 de R$ 284.990 ele vem com o motor 2.0 TFSI com 190 cavalos e 320 Nm de torque contração dianteira e sempre uma transmissão automática S-Tronic de 7 velocidades esse modelo acelera de 0 a 100 em 7,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 240 km por hora já a configuração topo de linha que a Performance Black com preço sugerido em fevereiro de 2020 de R$ 329.990 essa configuração tem o mesmo motor 2.04 cilindros porém ele vem com uma configuração de potência de 249 cavalos ou seja praticamente 60 cavalos a mais que o modelo de acesso e o torque nesse caso é de 370 Nm. com esse motor bem mais potente mais torque ele acelera de 0 a 100 em 5,8 segundos e atinge uma velocidade máxima limitada eletronicamente em 250 km por hora vocês podem observar que esse novo A5 Sportback ele traz também toda essa atualização estética pela qual passou o modelo no seu facelift de meio de ciclo de vida fundamentalmente na parte traseira ele traz aí um novo difusor inferior com atualizações no sistema de escape e a principal alteração realmente está na dianteira com uma nova grade single frame e um aspecto mais esportivo em termos dimensionais o novo Audi A5 Sportback ele tem 4,75m de comprimento e 1,84m ou 1,85m de largura basicamente a mesma largura do Audi A4 porém a altura dele é um pouco menor ele mede 1,38m de altura então ele tem essa traseira em formato cupê bem mais esportivo e é um carro que ele mantém praticamente 1,85m de largura do A4 porém ele é mais baixo cerca de 5 centímetros mais baixo então o aspecto geral do A5 Sportback é de um sedã bem mais esportivo um visual realmente bem mais agressivo em termos de porta-malas ele tem um porta-malas 5 litros maior do que o A4 ele tem uma capacidade volumétrica de 465 litros o entre-enchos do A5 Sportback é exatamente o mesmo do A4 de 2,82m essa configuração Prestige ela tem como opcional um teto solar panorâmico ele vem de série nessa configuração performance black que é essa que está sendo mostrada nas imagens então o novo Audi A5 Sportback aí chega nesse mercado brasileiro com essas duas configurações de carroceria e agora a gente vai mostrar também alguns detalhes do interior principalmente porque essa configuração pelo fato dele ter essa traseira em formato cupê ele tem uma quinta porta traseira então você tem um acesso ao interior do carro também por meio da quinta porta então você tem um porta-malas aí um pouquinho maior com 465 litros é um porta-malas adequado para um carro com tração 4x4 e ele tem também aí no interior ele mantém praticamente o mesmo visual do interior do A4 ou seja um visual horizontalizado mas nessa linha 2022 ele traz uma nova central de informação e entretenimento com tela de 10,1 polegadas sensível ao toque com processador bem mais rápido nessa configuração performance black vocês podem observar um volante de três raios com a parte inferior achatada ou seja um visual bem mais esportivo e essa nova central de informação e entretenimento que ela é compatível com Apple CarPlay e Android Auto as duas versões trazem também um sistema áudio virtual cockpit ou painel digital possibilidade de você configurar esse painel digital em três versões o ar condicionado com três zonas de climatização ele vem apenas na configuração performance black porém a outra versão Prestige Plus ele vem também com um ar condicionado de controle digital a manopla de transmissão S-Tronic essa configuração performance black vem com o interior totalmente em preto alguns detalhes em black piano e aí um visual horizontalizado o painel é praticamente o mesmo do Audi A4 ele não nega que é praticamente o mesmo carro com uma carroceria um pouco diferenciada o acabamento interno realmente muito bom e esse console central um pouco mais alto porque nessa configuração performance black você tem uma tração integral 4 inclusive a uma exclusividade dessa configuração performance porque na configuração de acesso que é o Prestige Plus você não tem atração integral o interior da versão performance black traz também alguns aspectos adicionais o revestimento exclusivo em couro em Alcântara dando um aspecto de mais requinte e sofisticação sempre em preto nessa configuração performance black o espaço traseiro muito bom graças ao seu entre-eixos 2 metros de 82 ele oferece muito espaço interno para passageiros aí até três pessoas tem saídas de ar condicionado para os bancos traseiros como novidade duas saídas de conexão USB para permitir aí a carga de smartphones novo Audi A5 Sportback 2021 então ele vem também com algumas novidades como áudio fone box light que é um recurso que permite a recarga de smartphones pelo sistema de indução então você não precisa de fio você simplesmente coloca o seu smartphone em uma determinada plataforma dentro do interior do A5 e você terá aí o seu smartphone carregado evidentemente ele tem que ter a compatibilidade com a tecnologia MFC e o novo Audi A5 Sportback então esteticamente essa nova dianteira realmente ficou com um visual mais agressivo essa nova grade nessa configuração performance black vem com detalhes totalmente escuros não tem cromados na versão de acesso que a Prestige Plus tem cromados essa versão traz também os lanternas traseiras em OLED então ele permite a sinalização dinâmica e esse modelo o novo Audi A5 nessa configuração as duas versões vem com o farol de full LED inclusive um sistema matriz de LED que permissão uma iluminação bem superior do ponto de vista dinâmico e ela também faz o ajuste automático para não ofuscar os motoristas que vem em direção contrária aí alguns detalhes dessa configuração performance black principalmente na parte inferior da carroceria realmente ficou com visual bem agressivo então esse é o novo Audi A5 Sportback já chega como linha 2022 está disponível nas concessionárias da Audi do Brasil em duas configurações de acabamento com duas configurações mecânicas também apesar do motor e a transmissão ser a mesma a diferença de configuração de potência para as duas versões modelo de acesso com 190 cavalos 32 320 Nm contração dianteira já a versão top de linha uns quase 60 cavalos a mais 249 cavalos de potência 370 Nm a mesma transmissão S-tronic de sete velocidades porém contração integral 4 que é muito característica da Audi então isso é um novo Audi A5 Sportback 2022